Eu tô ligando só pra te dizer Que eu tô dando queixa de você Tô na delegacia e o polícia disse que seu caso não tem solução Roubar o coração de caso sério Sua certeza devem ver na mesma cela que eu Já que nós dois estamos sendo acusados de adultério Eu deixo esse cara, você larga essa mulher E a gente vai viver a vida como Deus quiser Sem dar satisfação na nossa relação Onde é anos a viver Compartilhando o prazer Na cela da nossa paixão Eu deixo esse cara, você vai viver a vida como Deus quiser Eu deixo esse cara, você vai viver a vida como Deus quiser Obrigado.